E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, mais um momento do nosso estudo do livro Sexo e Destino, que traz para a gente tantas informações. Não tem nenhum tipo de matéria, de problema, de aflição familiar que a gente não consiga encontrar nos livros da obra de André Luiz. E tudo isso é para quê? Para nos auxiliar nos grandes momentos de tomada de decisão. Se a gente aprender a tomar decisão, com certeza a gente vai ter uma vida muito melhor. E olha que a gente fala, fala e na hora de tomar decisão parece que a gente não se lembra de nada disso. Exatamente isso. Porque o grande objetivo é adquirirmos a maturidade da convivência. E no fundo, né, Perenice, é a maturidade do senso moral, né? Que é uma coerência. Porque o nosso sofrimento, eu fico pensando às vezes, que é muito pela incoerência daquilo que eu sei e daquilo que eu faço. Não é entre, a gente faz um hiato nisso e aí dá dor. Isso. E como às vezes é difícil você aplicar aquilo que você sabe. Como é complicado isso. Porque aí entra tantas questões, entra tantos defeitosinhos nossos que às vezes a gente não dá conta, sabe? Como a gente quer que as coisas sejam exatamente da nossa maneira, a ferro e fogo. Gente, e a gente entra num sofrimento muito grande. Eu acho que no evangelho, quando fala dos tormentos voluntários... Exatamente, pensando nisso agora. Exatamente isso. Quando você lê, parece uma coisa assim, impossível de acontecer. Você querer sofrer, não é? Como é que pode eu querer sofrer? Mas aí se a gente analisar, depois eu assumir, eu não tinha necessidade de estar passando por isso, né? É porque existe uma competitividade muito grande. Quer dizer, nós inventamos competições, nós criamos sofrimento, nós criamos embaraços. Nossa, como nós atrapalhamos a nossa própria vida. Impressionante. Então esses livros, essas histórias, elas servem para que a gente se conheça e que a gente facilite a nossa vida. Porque só quem pode facilitar a sua vida é você mesmo. Exatamente, ninguém mais. Ninguém mais. E muitas as vezes, com uma pequena compreensão, muitas as vezes cedendo em coisas assim, muito pequenas, é que a gente tem muita dificuldade de ceder, né? Porque a gente acha que ceder é perder. É isso aí. Quando na verdade, ceder é conceder a si mesmo uma paz, não é? Pra que que eu vou querer entrar num tormento, num desespero? Ah, mas se eu ceder, o outro vai achar que eu sou fraco, o outro vai achar que ganhou. Mas a gente não tá competindo, a gente tá vivendo, né? Por isso que os espíritos dizem que o orgulho é o grande problema nosso. Porque o coisinha desagradável é esse orgulho que não sabemos lidar, né? E como ele lida com a gente, né? Agora, tudo isso, o orgulho não é alguma coisa fora de nós. Ele só existe em nós porque nós adubamos, cativamos, incentivamos para o tempo inteiro ele estar conosco, né? Então, continuando, nós estamos no capítulo 12, na página 130 do nosso livro. E o André Luiz continua falando assim. Compreendemos onde o benfeitor, categorizado e humilde, se propunha chegar e adiantamos-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Veja essa conduta aqui de equipe, essa tomada de decisão, que na hora que eles identificam que tem um líder, tem uma equipe, porque quantas as vezes o grupo, isso seja em grupo de trabalho, trabalho voluntário, trabalho profissional, em equipe, em familiar. A cercada mesmo, né? Porque a gente às vezes diz assim, ah, mas eu vou fazer porque o outro mandou. Não, gente, se a ideia é boa, ela merece a nossa adesão independente de quem venha, né? Tem um dito bíblico que fala assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Aí Emmanuel fala na lição que a gente às vezes quer que aquilo venha para o nosso familiar, para o nosso amigo, não. Tudo de bom vem de Deus, né? Exatamente, e ele continua, dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito, junto das autoridades competentes, para que me fosse concedido um estágio de dois anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar, aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas, e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero. Pedi ele, por minha vez, me endossasse a petição. Então, olha que interessante, aí ele pedindo um estágio de dois anos em qualquer organização, no serviço de psicologia sexual. E, gente, isso foi na década, ele está contando essa história aqui, na década de 40. Olha, eu acho que ele já previa o que viria nos dias de hoje. com estudos que nós passamos e passaremos, né, e tudo. E olha a disciplina, porque às vezes, o Berenice, a gente fica achando que pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, na hora que eu quero, né? E aí, a questão do endosso mesmo, né? Eu posso participar de dar o curso, eu posso assistir tal aula, eu posso, porque aí quem entende vai fazer uma avaliação e ver até os pré-requisitos. Porque, senão, eu fico fragmentado e acabo, também, deturpando o próprio conhecimento que é dado, não é? E é tão interessante, olha, não é porque é espírito que sabe de tudo. Isso. Veja que o André Luiz, ele está no mundo espiritual, mas ele tem que estudar. Ele está pedindo um estágio nessa área aqui da psicologia sexual, com o objetivo de finalidades reeducativas, e ele, no mundo espiritual, ele está se associando ao estudo. Isso para que façamos sempre uma avaliação quando formos, em qualquer lugar, receber orientação espiritual. Porque não basta ser espírito, não basta desencarnar, que vai ter acesso ao mundo das ideias. Não, tem todo o trabalho, tem todo o esforço do estudo. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, o Divaldo fala, que esse espírito falou, que estudou no mundo espiritual, ele fez um curso intensivo de 30 anos sobre obsessão para poder escrever os livros que tormentam a obsessão, sexo e obsessão, toda aquela série. É um tratado, né? Exatamente, toda aquela série. Inclusive, esse livro Sexo e Obsessão é muito bom para que a gente entenda essas funções distorcidas do sexo e como leva-se a tantos distúrbios por tantas reencarnações. E aí, o André Luiz continua. Sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix sem alarde, a favorecernos os estudos que intentaríamos. Então, olha que interessante. No primeiro momento, o André Luiz viu uma possibilidade, falou, mas o Félix falou, olha, se não der para ser aqui, deixe que eu vou alocar você em algum lugar. Pois é, né? Olha, e aí a humildade do mentor, o carinho do mentor, ele teve cuidado, mas as coisas não são no tempo que a gente acha que tem que ser, né? É até fazer a persistência, porque às vezes a gente faz uma movimentação tão grande para que alguém entre numa tarefa, né? Ou no estudo tudo isso, e a partir do momento em que cessa a novidade, a pessoa abandona. Então, assim, é investimento. É só para a gente pensar, eu que estou na casa espírita, que estou numa tarefa, que estou estudando, existe todo investimento espiritual por trás daquilo que muitas vezes eu não valorizo, não é, Bire? Exatamente, e ele continua, notando meu entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-me os propósitos, faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, como ouvido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo, sobremaneira, porque, atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançara permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemézio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. E aí a gente vê, né, que a Beatriz, ela conquistou já o direito, né, de ser recolhida e de ser alocada em algum lugar. Eu estou lembrando, Berenice, uma página do nosso, uma página, uma comunicação que veio através do nosso irmão Altivo. E era, foi um companheiro, né, que trabalhou muito na casa, né, foi um dos companheiros que depois do Altivo deu o livro dos médicos, o companheiro Fernando, né, e é trabalhador mesmo. E aí ele conta que quando ele desencarnou, ele pensou assim, qual é a minha casa? Né, então ele queria procurar a casa dele, ainda porque ele tem a casa e a gente sabe que o trabalho dá mérito, né, e aí vem o doutoriano e fala assim, mas que casa é essa, né? E aí ele foi chegando, assim, à conclusão que ser acolhido já era uma bênção. E essa questão de ter a casa própria, né, é algo muito mais sério. E eu acho bonito que ele não teve, assim, pudor, né, de, não teve orgulho, né, o orgulho não impediu que ele contasse essa experiência, porque a gente, às vezes, põe expectativas. Ou pra mais ou pra menos. Ah, vou desencarnar, vou ficar não sei quanto tempo no umbral, como se o umbral fosse inferno, né? E não é, né? Vou ficar perturbado quanto tempo, não é isso. Mas a gente, através da amizade, a gente pode ter aqueles amores que nos acolham, né? Às vezes até por misericórdia, mas que vai acolher a gente. Então, aqui a Dora Beatriz, ela já tem esse mérito de ter conquistado alguém que vai acolhê-la, né, na desencarnação. E até pra gente pensar, nós conseguimos estreitar laços afetivos com espíritos que se preocupem conosco? Exatamente. Exatamente. Como é que a gente consegue isso? A gente só consegue isso quando a gente entra nessa rede do bem. Imagina nós ajudando algumas pessoas desinteressadamente e os familiares espirituais daquela pessoa, os mentores daquelas pessoas sentindo gratidão. A gente tem que gerar esse tipo de gratidão, porque aí nós vamos estreitando esses laços de afeto. Se nós morrêssemos hoje, quem poderia nos atender, nos acolher? Quem poderia interceder por nós? Quais são as referências que eu criei, né? E a gente vê que na obra de André Luiz todinha sempre falava amizade. Aí a gente pode até colocar com uma obra cristã, porque o que Jesus falou? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, não é? Então esse amor é que é a garantia nossa, não é? É isso aí. E aí ele continua falando. Hospedala, junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartara da lembrança. Serlia, contentamento enorme. Ambos desfrutariam abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Eu tô pensando aqui, Berê, é engraçado, a dona Beatriz tá lá, doente, tem quem olhar o quadro e fala assim, coitadinha dela, né? Não tem jeito, coitada, e até rogaria a Deus, ah, meu Deus, que alivia a dor dela, que ela fique curada e tudo. Mas o planejamento espiritual é maravilhoso, né? Porque ela pode desencarnar e estar junto ao pai que ela sempre amou e tudo, e ali é o encontro de bons amigos depois de uma viagem. É uma coisa maravilhosa, né? E esse encontro, ele se dá recordar o passado para reviver aqueles momentos de alegria, mas como ele diz aqui, olha, articulando novos planos de trabalho e alegria. Então a vida não para, né? A vida não para. E aí é essa visão que nós temos que ter da imortalidade da alma. Porque a imortalidade da alma, o entendimento, vai muito mais além de que, ah, só o corpo morre. Isso. A imortalidade da alma, ela vai muito mais além do que isso. Porque, no fundo, no fundo, todas as religiões, praticamente, entendem a imortalidade da alma. O corpo morre e o ser vai ficar indefinidamente, muitas das vezes, no paraíso, no inferno, seja lá onde for. Mas a imortalidade, ela já é, assim, entendida em muitas religiões. Nós, espíritas, temos que entender a imortalidade da alma como, qual é o próximo passo? Isso. Para o planejamento, para o futuro. Isso é bom. Alguém fala assim, ah, mas é só quando eu desencarnar. Não, é já na vida material, eu já começar a pensar. O livro dos Espíritos fala, assim, nessa, né, pode já nessa encarnação, quando ele fala na parte quarta, a pessoa já pensar, planejar o futuro, pode planejar. Aí alguém fala, ah, mas eu vou planejar, pode não dar certo. Mas não planeja, assim, tão circunstanciado, não. Vamos planejar para a gente. Como é que eu quero estar no futuro, né? Exatamente. É um desejo. É um desejo. Nós precisamos desejar, porque muitas as vezes, olha, se Jesus chegar para você e falar assim, o que você quer, muitos de nós não sabemos. Porque a gente não tem o hábito de pensar, não tem o hábito de desejar, de planejar. Não estabelece prioridades, né? A gente até brinca do gênio da lâmpada, né? Três desejos, três coisas essenciais. E a pessoa, iiii, aí você, mas é só isso? E de repente, eu sou capaz de dizer, não, é que mude o clima. Eu vou ficar muito perdida, porque na verdade, eu não tenho meta na minha vida, não é? É isso aí. E ele continua falando. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Então, veja que o tempo inteiro, eles estão projetando, eles estão idealizando, eles estão colocando em ação, eles estão executando. Isso é muito interessante, porque não fica só na recordação. Exato. Porque às vezes a gente tem um problema e ficamos pensando só naquele problema. Remoendo o dia inteiro, semanas, às vezes uma vida inteira, remoendo aquele acontecimento, o fato. quando, na verdade, o tempo inteiro deles, eles estão o quê? Fazendo projetos. Exato. Então, ok, eu tenho esse problema, qual é o projeto? O que eu quero que aconteça? O que depende de mim? Como é que eu vou executar? Quais são as ajudas que eu posso contar? Porque essa questão de ficar preso no passado, isso é um perigo muito grande. E muitos processos depressivos, eles surgem daí, né? Em que eu fiquei presa numa coisa boa do passado, eu não tenho expectativa de alguma coisa melhor no futuro. E, gente, eu sempre falo isso, se a lei de Deus é de progresso, então, com certeza, vai melhorar. O nosso Zé Carleal, eu lembro de uma palestra dele, muito legal, em que ele falava assim, né? Ao invés de a gente ficar assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chame de meu amor, o espírita fala assim, canta, canta, minha gente, deixa tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, porque vai melhorar. É da lei de Deus que melhore, não é? É isso aí, é. E aí ele continua, manifestava-se neves, tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-se, a fim dele ser mais útil. Só dar uma paradinha aqui, olha o que ele almejava, ou seja, o que ele desejava, no sentido de realização, o reequilíbrio total. ansiava mesmo por reeducar-se, para ser mais útil. Porque embora ele já tendo tantos conhecimentos, tanta experiência no trabalho, ele percebeu que agora, no momento que ele estava trabalhando, com os espíritos afinizados com ele, ele não deu conta. exato. E aí, a gente vê que, para educar, o processo educativo, ele não é unilateral. Quem educa quem, né? Então, aquela pessoa, todos nós, né? Que somos educadores, que estamos em contato com, porque todos nós somos. A gente, muitas vezes, deixa de fazer determinada coisa, ou começa a fazer, em função o quê? da criança que está olhando, né? Do jovem, às vezes até do idoso. Ontem, nós conversávamos aqui, no Teresa Dados, com uma companheira, que o pai está para desencarnar, passou uma fase rebeldia, agora percebeu que não está. Ela falou assim, Deusa, eu ando estudando passamento, para saber quais são os recursos que eu posso ter, para ajudar meu pai aí, né? Porque, como eu vou trabalhar essa fé? Então, isso é educação, né? A pessoa vai procurar uma consistência firme, para ser mais útil. É isso aí. E aí, ele continua falando. Empregaria todos os recursos, de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos, deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades, de vigilância, ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes, e certificando-nos, de que a moradia dos Nogueiras, reclamava plantão, urgia, revezar-nos em serviço. E aí, a gente começa a ver, o que que o espírito, treinado em trabalho, né? Ele não reclama, que vem mais trabalho aí, né? É isso aí. Ele agradece, e vê, e toma providência. E a gente, às vezes, diante de uma situação, a gente não vê assim, ah, não tem nada a fazer, e a gente se afasta, né? Quanto muitas vezes, é o recurso que a casa oferece. Temos as caixinhas, gente, de radiação, de prece, que às vezes as pessoas não valorizam, mas como é importante, ah, mas a casa não tem um trabalho de radiação. Olha só, a casa pode não ter estruturado materialmente o trabalho de radiação, mas os espíritos têm. Todo o nome, aí eu tenho uma notícia muito boa, que foi dada por Dona Ivone de Amaral Pereira no dia de uma peça de finados, lá no Leão Denir, através do altivo. Ela falou que o nome que a gente coloca na caixinha, mesmo que a criatura, olha a expressão, esteja na região, nas furnas, do desespero e do mal, eles, por profundo amor e respeito a nós que colocamos o nome, eles vão ver o que pode ser providenciado. Então, mesmo que materialmente não se faça nada, mas a espiritualidade não deixa perdido nenhum daqueles nomes que a gente coloca na caixinha. E às vezes a gente esquece, não dá para fazer nada, ali não tem jeito, sempre tem jeito. É verdade. E até nos centros espíritas, isso é uma visão muito interessante, porque às vezes a pessoa acha, não, porque está frequentando o centro espírita, não há determinadas necessidades de fazer alguns pedidos. Isso, isso. Olha, uma coisa que eu já tive uma experiência muito interessante é em relação à evangelização. Na hora da evangelização, percebe alguma criança, né, olhando a criança não apenas como a criança da questão material, por ser um corpo pequenininho, mas sim do ponto de vista espiritual. Muitas das vezes a gente identifica aquele espírito é numa dificuldade muito grande. Isso, exatamente. Numa dificuldade de compreensão, de concentração, de aceitação, de resignação muito grande. É necessário se colocar o nome daquela criança. e muitas das vezes quando a gente acompanha alguns trabalhos em casa espírita e que as pessoas conversam, eu pergunto, e aí, você colocou o nome na irradiação? Os evangelizadores se reuniram para fazer uma prece específica para aquela criança, para aquela família? e a gente percebe que isso não acontece. a pessoa, ela exigencia, ou é coisa de criança mesmo, ou então não tem jeito, é isso, aquilo, e a gente na casa espírita vai usar o que? Recursos espirituais. É tanto que lá no abrigo, mesmo os funcionários, que não são espíritas, mas o que a gente fala para os espíritas, os voluntários, os evangelizadores, os funcionários? Identificou alguma criança numa questão, seja de grande rebeldia, seja de grande depressão, viu alguma coisa diferente, então anota o nome e entrega a uma pessoa, que lá do abrigo, que ela é responsável pela irradiação. Então, toda semana tem a irradiação normal, para todos, mas, e tem esses casos específicos, onde vamos orar especificamente para aquela criança, aquela família, porque o recurso da oração, que é fundamental importância, muitas das vezes, a gente não se lembra dele na hora que... Exato. É como se estivéssemos com enxaqueca, tem um analgésico na nossa frente, e a gente não se lembra de tomar. Por quê? Porque é falta de hábito de pensar sobre o analgésico, ele foi feito para aliviar a dor. Então, a prece, ela é para isso, ela é de fortalecimento. Em qualquer questão da nossa vida, fazemos preces, assim, pontuais, focada, com um determinado objetivo, ou de compreensão para algum fato, ou aceitação de alguma decisão, ou fortalecimento para tomar uma decisão, ou seja, a gente usar a prece como um remédio específico para determinado campo na nossa vida. Então, que a gente possa, no dia de hoje, ficar com esta mensagem para harmonizarmos o nosso coração. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.